E olha só esse caso que aconteceu em Petrópolis, na região serrana. Uma briga de trânsito terminou com um dos envolvidos atropelado. E câmeras de segurança registraram tudo. Repare que esse veículo tenta cruzar a pista e quase atinge uma moto que passava pela rua Coronel Veiga. A câmera não mostra, mas o motociclista para um pouco mais à frente e volta para discutir com o motorista do carro. Veja que ele chega a quebrar o retrovisor do veículo. O motorista então avança, sai e discute com o motociclista. Logo em seguida, o homem volta para o carro e a discussão se encerra. Mas não foi bem assim. Quando o motociclista tenta sair com a moto, é atingido pelo carro. O homem cai no chão, levanta e dá vários socos na janela. Em seguida, abre a porta do carro para agredir o homem, que acelera. O motociclista chega a subir no veículo em movimento, que acaba batendo no poste. Os dois, mais uma vez, discutem até a chegada de outros motociclistas que passavam pelo local. Apesar do caso não ter sido registrado na delegacia, a Polícia Civil afirmou que vai investigar o acidente.